Esse jogador ficou famoso por inventar builds que quebram a meta. Presta atenção nos tempos de recarga desse Pantheon. Essa é a build Pantheon sem tempo de recarga. Durante essa luta que dura apenas 20 segundos, ele consegue usar o Q 11 vezes, o W 4 e o E 3 vezes. Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla. Esse é o Ad, um jogador com 950 PDLs no servidor coreano. Um jogador que já inventou várias builds e que são apelidadas carinhosamente pela comunidade como Abominações. Mas pera, antes você precisa conhecer a Ground, uma plataforma onde você tem acesso gratuito a diversos jogos. Como Legendary Hoplite, uma combinação de Tower Defense e RPG de ação. Caça e monstros, vá atrás de armas e dê upgrade no seu exército enquanto você defende a sua base. Ou se você prefere construir cidades em ilhas que estão prestes a submergir, que está o Flooded, um dos melhores jogos que joguei esse ano e que deve bater recorde de venda assim que for lançado. Sério, você precisa testar esse game. São 8 jogos por mês, todos de graça. Conforme você testa os jogos e deixa a sua opinião, você acumula pontos para trocar por produtos e também concorre a cartões na Steam, notebooks e até PC Gamers. Para participar, clica no link que está na descrição. Ele vai te levar para o site da Ground. Lá é só escolher o jogo que você quiser testar e depois deixar a sua opinião, clicando em Review. Aí então, você vai dar notas para o jogo e no final vai falar o que você achou da sua experiência. Pode deixar tudo em português mesmo. Quanto mais jogos você testar e deixar a sua opinião, maior a chance de ganhar. Está esperando o que? Ground, teste jogos e saia ganhando. Antes de falar da nova build dele do Pantheon, a gente vai conferir a build que ele utilizou para passar dos 800 PDL ano passado. Nessa build em questão, ele joga de Shyvana na top lane, fazendo itens de suporte. Especificamente, um item muito forte que poucas pessoas fazem, chamada de Pedra Vigia. Esse item é um dos mais fortes do LoL, porque ele aumenta em 12% de verso dos seus atributos e custa apenas 1.100 de ouro, te dando mais poder de habilidade, vida bônus, aceleração de habilidade e também dano físico. Mas se esse item é exclusivo para suporte, como que ele conseguiu fazer ele jogando na top lane? Basicamente, o que ele faz é jogar normalmente até o momento que ele compra presas gélidas, normalmente lá pelo terceiro ou quarto item dele. A partir de então, ele começa a ganhar ouro ao longo do tempo e sempre que ele acerta um campeão inimigo, ele ganha um pouco de ouro, atingindo 500 de ouro dessa forma, ele passa a ter acesso a wards, igual o suporte tem também, e atingindo 1.000 de ouro, o item está completo. A partir de então, ele está liberado para comprar a Pedra Vigia e tem um belo de um Power Spike. Aqui a gente vê a Shyvana pegando ouro com o item de suporte dela pela última vez, aí ela entra numa luta, na sequência ela vai base e já fecha a Pedra Vigia. Tenha em mente que quando ela fecha esse item, o item dela de suporte já está estacado ao máximo. De outra forma, a Pedra Vigia vem numa versão que é muito ruim, que você vai pagar 1.100 e vai ganhar praticamente nada. Agora, repara na mudança dos atributos da Shyvana. Ela ganhou vida, dano físico, poder de habilidade e aceleração de habilidade. Ela gastou 1.550 de ouro para ganhar tudo isso, mas na verdade, o item de suporte devolve para ela 1.000 de ouro. Então foi 550 por tudo isso, fora as wards que ela ganha. E é por essas e outras razões que os jogadores chamam as builds que esse cara inventa de abominações. Mas isso foi ano passado. Vamos ver agora o que ele está aprontando jogando de Pantheon. Começando a line phase, vai jogar contra um Olaf que quer ir para a trocação franca. Normalmente não é essa a estratégia que ele adota, mas aqui ele só está respondendo a agressão. Os minions estão ajudando ele a ganhar um pouco a troca. Evitou um ki ali utilizando o Ghost. E aqui eu já tenho um comentário para fazer. Cara, ele joga de fantasma e não de flash. Sabe por que ele faz isso? Porque parte do tempo ele usa o move speed extra do fantasma para evitar skillshots importantíssimas num duelo de começo do jogo. Às vezes você evita uma skillshot ou duas e você ganha o duelo. E é isso, e é para isso que ele utiliza o fantasma aqui. Olha, foi trocando com o Olaf. Chegando aqui, ativou o Ghost. Está com mais move speed, vai conseguir evitar esse Q do Olaf. E aí depois vai para cima. Na sequência ele começa o plano padrão dele de lane phase, que é encaixar o auto-ataque nos minions e ir carregando a passiva. Sempre que a passiva está carregada ao máximo ali, o Q dele dá dano extra. E tem outra coisa que ele faz, que é basicamente ele só usa o Q curto. Ele não carrega o Q, porque isso reduz o tempo de recarga do Q dele. Ele só vai usar o Q carregado mesmo se for para finalizar um campeão ou para dar um poke a longa distância igual ele fez aí. Porque ele perde muita pressão quando o Q está em recarga. Em seguida, normalmente o que ele faz é exatamente isso. Ele se posiciona entre o cara e a lane para negar XP. E muitas vezes no processo ele perde minions. Ele acaba abrindo mão de um pouco de ouro para fazer o cara ficar atrás em experiência. E esse negócio de zonear o adversário, ele faz isso praticamente todo jogo. Então nessa lane específica, você vê que ele recuou ali em algum momento. Ele colocou uma morte, né? Isso porque ele estava preocupado em tomar a gank do Graves. A partir do momento que o Graves aparece lá no bot site, está gankando lá agora. Ele está acertando o dive junto com o Silas. Vamos ver como é que vai desenrolar isso aí. Easy, ele pegou o agro. Sucesso. Comprou o primeiro item dele, o chicote ferro e farco. Isso aí ele vai utilizar em boa parte dos combos dele agora no começo do jogo. E depois ele substitui pela ativa do hemo drenário. Basicamente, já vai usar o ferro e farco na sequência. Acho que já utilizou. Esse Olaf, não sei o que ele está fazendo andando para frente aí. Será que ele tinha alguma chance de ganhar isso aí? Pelo jeito sim, né? Isso é insano. E aí acabou para ele. Se liga na forma como ele troca. É sempre do mesmo jeito. Ele está com a passiva carregada. Vai começar com o W, assim que o Olaf demole. Pulou no Olaf. Na sequência vai dar um Q. Acho que ele deu um auto-ataque antes. Aí ele ativa o E. Deu o ferro e farpa agora. Está correndo para recarregar os tempos. Para pegar o tempo de recarga de volta. Acachou um auto-ataque. Vai dar um Q na sequência. Agora o Olaf já sabe que ele vai de base. E aí só um Q e GG. Então, o que tem de diferente nessa build? O Olaf agora pulou na fogueira. Basicamente, o fantasma e o showzinho que ele vai fazer lá na frente. Ele vai ficar com o tempo de recarga ridículo. Vai ficar muito, muito baixo. Basicamente, o Q não tem tempo de recarga. E a forma como esse jogador joga também é muito interessante. O jeito que ele usa o R. Ele basicamente só dá roaming quando o jungler dele está pelo topside para cobrir a lane. Ou quando ele tem TP para voltar para a base. Assim, eles não perdem nada na lane phase. Obviamente, assim que eu falo isso. Ele está dando roaming sem ter TP. E sem o jungler estar pelo top. Está dando ultimate aqui. Caiu para cima do suporte. Está fazendo aquele mesmo combo de antes. Utilizou o gold para se reposicionar. Depois daquele confronto, foi base. Pegou o meu drenário e está voltando para o bot, acredito. Porque ele gastou o flash da karma, certo? E porque o Silas agora está pelo topside. Então, qualquer coisa, ele cobre a lane dele. Vamos ver como ele vai fazer o 2x1 aqui. Com certeza, ele está interessado em pular nesses caras. Ele está 4 barra 0 já. Começou. W, Q. Deu o E agora. Mais um Q no Israel. Q no Israel de novo. TR Farpo. Auto-ataque. W, Q. E é isso. Um negócio muito legal que ele faz às vezes, para ganhar tempo, quando ele está com o W e o E em recarga, é utilizar o R no lugar. Isso é bom, porque aí ele fica fora da TF um tempo. Consegue se reposicionar. Muitas vezes, ele cai no mesmo lugar que ele estava. E utiliza o W, que já vai ter voltado. Ou utiliza o E. Está levando a última barricada do top agora. Está chegando um Olaf com dois níveis de desvantagem. Só que a gente já viu que esse Olaf é muito louco. Está indo para cima. 1 barra 7. Ó, e quase ganhou ainda, cara. Quase ganhou. Nessa outra partida, 0 barra 2, a gente observa o potencial do Pantheon, que vai entrar num 3x1. Tem um Jim com bastante vida ainda. A Millie acabou sendo abatida antes de entrar. Ele está tentando pegar a Ashe, mas ela está sabendo. O Jim vai embora na sequência. E ele faz o triple kill sozinho. Nesse ponto, ele já está com o Cutelo e com o Emo Drenário. O Cutelo, ele dá 30 de aceleração de habilidade. É muita coisa. E o Emo Drenário está dando mais 20. Fora a bota Ioniana que ele está fazendo. Só está faltando o Shojin. Para ele ficar com tempo de recarga de 2 segundos, se não me engano. No Q dele. Atualmente está com 4 segundos. O momento chegou. Lá vai ele. Já está com os 3 itens. Está lutando lá na base inimiga. Pulou para cima do Graves. Deu um Q. O Q já está disponível de novo. Ele está na animação do E ainda. Deu de novo o Q. O Q já está disponível de novo. Nesse outro jogo, também full build, a gente observa o Pantheon chegando para defender a base dele. Essa aqui é a luta final da partida. Então tem um começa indo lá na frente. Está spamando os tempos de recarga. Se reposicionou um pouquinho. Está com o instante do Tarik. Está mandando o 3x1 lá na frente. Finalizou a Irelia. Vai pegar o suporte também. E é isso. O Pantheon basicamente carregou o solo dessa luta. E tem outro detalhe importante aqui na build dele. Que é o uso da runa Conquistador. Com o W melhorado, ele basicamente consegue pegar 8 cargas. Só de utilizar o W. Então normalmente o que ele faz é isso. W, E, Hemodrenário. E aí o Q dele já vem com o Conquistador estacado ao máximo. E acaba combando muito bem. Porque dá o máximo de dano. E também recupera um pouco da vida dele de volta. Nesse jogo, ele termina 14 barra 1. Ele vai pegar mais um abate aí antes de terminar a partida. E essa é a build do Pantheon sem tempo de recarga. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva. Tchau! Tchau! Tchau!